Quando a gente é criança, a gente olha para o céu e sonha. A gente imagina conhecer novos mundos, desbravar o infinito, ir além das estrelas, descobrir se o que está lá longe pode caber na palma da nossa mão. A gente cresce, estuda, começa a trabalhar, muitos de nós se casam, constroem família. E o que acontece com os nossos sonhos? Será que a gente realmente explora todas as nossas possibilidades? É por isso que a Companhia de Talentos e a DMRH resolveram mais uma vez olhar para as estrelas. Depois de 15 anos da pesquisa Empresa dos Sonhos, entendendo a cabeça e as aspirações de mais de meio milhão de jovens profissionais, percebemos que era hora de ir além. Percebemos que havia novas constelações, novos mundos e um universo inteirinho de possibilidades a serem explorados. Era hora de ir além do muro das universidades. De ganhar um mundo, ou melhor, outros mundos. Em cada canto, uma nova possibilidade de aprender e reaprender. E foi assim que renasceu nossa pesquisa, agora Carreira dos Sonhos. Ela vai além das aspirações dos jovens. Ela fala de sonhos, desejos e planos dos profissionais. Do início de carreira até a alta liderança. Nosso estudo contempla agora três mundos diferentes dentro desse universo de possibilidades que chamamos de carreira. Mas será que esses mundos são tão diferentes assim? É isso que a gente vai descobrir. Falar com todos os públicos é uma forma de falar com o presente e o futuro, ao mesmo tempo. Entender semelhanças e diferenças é fundamental para estar perto das pessoas, olhar para o mercado com outros olhos e entender a mudança de era que estamos vivendo. É transformar a diversidade e as possibilidades em um diálogo só, com várias vozes. O que essas vozes nos dizem? Bom, elas nos dizem muitas coisas. Entre elas, que todo mundo, independente de seu momento profissional, quer ser feliz no trabalho, quer ter propósito e, ao mesmo tempo, quer uma vida equilibrada para estar perto daqueles que amam. A necessidade de realização pessoal e de propósitos são comparáveis a dinheiro. Os padrões de comportamento estão caindo por terra. E não dá para entender esse novo mundo assistindo a tudo pelo retrovisor. É hora de usar novas rotas, especialmente as que nunca foram exploradas. E por falar em viagem, nossa primeira missão será rumo ao tão falado propósito. Afinal de contas, trabalhar com propósito é ter clareza do que se quer construir e ter um enorme senso de realização por conta disso. Descobrimos que sucesso profissional, ter boa relação familiar, viajar e conhecer outras culturas são as três coisas mais importantes na vida de qualquer profissional, esteja ele em início de carreira ou não. O que muda? Seu momento de vida. Para os jovens que estão em uma fase de experimentações e descobertas e para a média gestão que ainda está construindo uma história, sucesso profissional é uma prioridade. Para a alta liderança, que já conquistou e até superou muitos desafios, o foco deixa de ser si mesmo e a família é vista como um legado. Outra coisa que a gente quis investigar e a resposta nos encheu de orgulho foi o real significado de sucesso profissional. Sabe o que os três públicos disseram? Que ter sucesso profissional é ter paixão pelo que faz e ter prazer diário no trabalho. Quando perguntamos o que significa sucesso pessoal, as respostas mudaram um pouquinho. O jovem quer se realizar profissionalmente, a média gestão prioriza bons relacionamentos afetivos e a alta liderança quer agir de acordo com seus propósitos de vida. Mas um item também foi unânime, equilíbrio de vida. É, acho que todos nós temos uma importante lição de casa para fazer. Seja como indivíduo, pensando e repensando prioridades, maneira de sermos mais produtivos, seja como representantes de nossas organizações, pensando nas experiências que estamos gerando para nossos colaboradores. É, a gente também sabe que a tarefa não é nada fácil, mas precisamos definitivamente olhar para isso. Quando perguntamos a todos os públicos o que fariam diferente se dinheiro não fosse uma preocupação, as respostas dos jovens foram Viajariam mais, estudariam mais e trabalhariam com o que gostam. A média gestão disse que teria mais tempo para a vida pessoal, trabalharia com o que gosta e abriria um negócio. Para a alta liderança, a primeira opção seria trabalhar com o que gosta, seguida de mais tempo para a vida pessoal e abrir seu próprio negócio. Quer saber o que mais nos chamou a atenção nessas respostas? Ver que o modelo de trabalho atual não satisfaz nenhum dos três públicos. Se o dinheiro não fosse uma preocupação, 73% dos jovens, 83% da média gestão e 77% da alta liderança fariam algo diferente. A pergunta que não cala para nós que trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas e empresas é Que modelo é esse que estamos oferecendo? Porque ele deixa nossos profissionais insatisfeitos. Isso nos leva à próxima missão, entender as aspirações desses profissionais. Todos desejam uma carreira marcada por um trabalho significativo, desejam ter reconhecimento e inspirar pessoas, além de desafios e equipes que geram resultados. E o salário ainda é importante, claro. Mas para os jovens e para a média gestão, é ainda melhor ter equilíbrio de vida, aceleração de carreira, fazer a diferença no mundo, ter uma liderança inspiradora e uma equipe colaborativa. Para a alta liderança, ter equilíbrio também é super importante, seguido de liberdade para tomar decisões, tornar-se presidente, acionista ou membro do conselho e atuar em organizações com os mesmos valores que os deles. Desenvolvimento e aprendizado diário, um trabalho desafiador e com propósito, são os motivos que fazem todos levantarem para trabalhar felizes. Afinal, é assim que o sentido que eles buscam para a carreira aparece. O ambiente tem que ser estimulante, sem sombra de dúvida. Prova disso é que todos querem se desenvolver e investem constantemente nisso. Querem trabalhar em outros países e culturas, passar por cargos de liderança, trabalhar em modelo horizontal e ter um negócio próprio. Além disso, no pós-carreira, a alta liderança deseja atuar em consultoria e empreender. Se tanta gente considera abrir o próprio negócio, como vamos gerir essas pessoas? Como vamos atrair esses talentos que sonham com o empreendedorismo? Afinal, as empresas também precisam de profissionais com visão de negócio, gente que assuma riscos e responsabilidades. O empreendedorismo hoje é uma realidade, mas uma contradição interessante é que a maioria dos respondentes jovens e de média gestão preferem um modelo CLT. A instabilidade financeira, o medo de não conseguir trabalho o suficiente para pagar as contas e falta de amparo em momentos de dificuldade são as principais razões para eles preferirem esse modelo. Hum, outra lição de casa para pensarmos como gestores dessas pessoas. Será que existe uma terceira alternativa? Um meio do caminho? Bem, empreendendo dentro ou fora de nossas organizações, todo mundo busca uma liderança que inspira. Com tantos desafios, possibilidades e caminhos, os profissionais querem talento, competência e atitudes que os instiguem a correr atrás de seus sonhos. Querem histórias que produzam valor. É essa energia que é capaz de mover as pessoas em busca de seus objetivos. Por isso, vamos conferir agora os líderes mundiais mais inspiradores. Agora, vamos conferir os líderes brasileiros que inspiram os profissionais que responderam nossa pesquisa. A última parada dessa nossa jornada, na verdade, é onde tudo começou. Qual serão as empresas dos sonhos dos profissionais? Com tantos mundos e universos para escolher e desbravar, quais são as organizações que se destacam? Cada vez menos profissionais têm uma empresa dos sonhos. A transparência inerente aos dias atuais e exigida por todos deixou o jogo mais complexo e a batalha por talentos ainda mais acirrada. As organizações tiveram que repensar suas propostas e políticas para serem atrativas. Isso só para começar a jogar. Por isso, em tempos de uma sociedade em rede hiperconectada, temos que tirar o chapéu para aquelas organizações que figuram nos sonhos dos jovens, da média gestão e da alta liderança. Antes de conhecermos as eleitas, vamos saber quais foram os motivos de escolha dos públicos pesquisados. Eles são diferentes, principalmente entre jovens e alta liderança. Para o público em início de carreira, desenvolvimento profissional, carreira internacional, fazer o que gosta, ter desafios e trabalhar em uma empresa com boa imagem de mercado, são os motivos que os fazem escolher uma marca empregadora. Para a média gestão, as razões são bastante parecidas, mudando apenas a ordem de prioridade e a inclusão do item remuneração e benefícios. Para a alta liderança, os motivos são o segmento de atuação, desenvolvimento e crescimento profissionais, ser referência no segmento de atuação e gerar um impacto positivo na sociedade. Imagino que você deve estar se perguntando como os profissionais que responderam a nossa pesquisa se informam sobre as empresas. As principais fontes de informação dos jovens, da média gestão e da alta liderança são site da empresa e redes sociais, qualidade de produtos e serviços, jornais, TV e rádio e as pessoas que trabalham, trabalharam lá. Para os três públicos, inovação e melhoria constante, foco em qualidade, paixão pelo que faz e respeito pelo colaborador, foram os valores e crenças mais importantes. A ordem de prioridade pode até mudar, mas o que é valor para eles nem tanto. E então, vamos conhecer as empresas dos sonhos? Para os jovens, Google, Petrobras e ONU. Para a média gestão e a alta liderança, três empates nas três primeiras posições. Google, Natura, Nestlé. No fundo, no fundo, todo mundo busca quase os mesmos destinos. O que faz realmente a diferença são os caminhos escolhidos e suas múltiplas possibilidades. Carreira dos sonhos, ajudando você a desbravar o universo e encontrar o seu horizonte de possibilidades. Carreira dos sonhos, ajudando você a desbravar o universo e encontrar o seu horizonte de possibilidades. Carreira dos sonhos, ajudando você a desbravar o seu horizonte.